Vou dar aqui uma dica muito importante de como fazer o seu cãozinho não fugir, ou saber se ele vai fugir. A maioria dos cães quando fogem, eles na verdade não querem correr e fugir, ir embora. Eles querem simplesmente ficar na calçada, cheirar, se divertir um pouquinho e voltar. Mas é lógico que você não pode arriscar. Se você soltar o seu cãozinho e ele for um dos que foge, ele pode ir embora e você nunca mais achá-lo. Então você não pode arriscar. A dica que eu lhe dou é você ter uma guia longa dessa, ó. Aqui. Pode passar, não? Pode. Dá vontade. Você tem uma guia longa dessa daqui. Se quiser eu me vendo, custa R$ 950,00. Então, brincando. Se você não quiser, pode ser uma corda. Você coloca uma corda no depósito e você vai colocar o limite dela passando mais ou menos um metro e meio do portão. Ela passa um metro e meio do portão que é para você saber se o cão vai fugir ou não. Aí você prende a outra ponta. E agora eu vou pegar aquela ponta de lá, ó. E vou prender. Ó, agora eu vou pegar essa ponta. Essa ponta ela passa mais ou menos um metro e meio do portão. E eu vou colocar uma coleirinha dele aqui, ó. Comprar um milhão de brinquedos para ele. Mas o favorito é esse, ó. Agora eu coloquei e vou soltar ele aqui para ver onde é que ele vai, né? Mas ele vai tentar fugir, se ele vai soltar ali. Muito bom, olha aqui. Outra dica importante, se o seu cãozinho não sair, se ele não sair, você procure premiar ele. Provavelmente ele seja um cão que não ia fugir, certo? Um cão quando vai fugir, ele já vem correndo aqui, até a guia se esticar. Quando a guia se estica, ele ainda fica tentando fugir. No caso, ele não tentou, ele veio até aqui, ó. Ele já aqui. Eu chamo ele, ó. Tá aqui. Se ele não vier, você puxa ele. Quando ele passar na linha, você agrada ele. Aí, já aqui. Menino, 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 menino. Ele vai aparecer com o peticinho, que eu não estou aqui. E libera ele de novo, para ver se ele vai tentar fugir de novo. O interessante é que ele fique da linha do portão para dentro. Daqui. Sempre que ele sair, você vai puxá-lo de volta. Ó, vou dar a porta para o meu oficial negócio aqui, ó. E aí, Zé. Não. Ó, sempre que ele sair, você volta ele de novo. Até que você entende que não faz sentido ficar aqui fora. Ó, não. Você vai puxá-lo. Puxa aí, ó. Puxou. Entendeu? Vou pegar um peticinho ali, que eu peguei. Aí. Ó, então ele vai tentar sair, que ele chega... Ei, 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 Zé aqui. Não. Aqui, ó. E aí, menino, 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 menino. Entendeu? Tome sempre cuidado também, para não dar impacto muito forte no seu cão, para não dar problema na coluna dele. Então, se ele for correndo, você pode pisar na guia levemente. Ó. Mas você não deve fazer, puxar forte para se acostumar a cuidar para não dar um problema nele, né? Então, você vai começando a acostumar, que se ele está aqui dentro, ele vai ganhando. Você pode sair e jogar o petisco de fora para dentro, para ele entender que o local que ele ganha é dentro de casa. Por sair um pouquinho, volta. Até ele desistir. Ou você desiste ou ele desiste. Se você desistir e dizer, ah, vou deixar esse cachorro sair, ele vai entender que pode fugir sempre que o portão estiver aberto. Mas se você nunca desistir, se você nunca desistir, vai chegar o momento que ele vai perceber que não vale a pena, que não faz sentido fugir, o portão vai ficar aberto e ele não vai ter o desejo de fugir. E pronto, para finalizar, o correto é que ele fique assim, que o portão possa abrir e fechar várias vezes e ele não tenha o desejo de passar dessa linha do portão. Lembrando sempre, se ele sair, você puxa ele e se ele permanecer dentro, você paga ele. Ok? Puxa aí, dá o like, você me ajuda bastante, o seu like me motiva a continuar gravando vídeos como esse. E se você não quiser ficar de fora de nenhum conteúdo, é bem simples. É só se inscrever nesse canal, aproveita e clica no sininho também e clica em todas para o YouTube lhe notificar sempre que eu postar um vídeo como esse.